Agora a gente vai falar sobre tratamentos exóticos, porque tem os procedimentos dos tratamentos exóticos também. O Rodrigo toma leite... Oi? Leite de barata? O que seria um leite de barata? Coloca aí. Quem humano já fez alguns tratamentos curiosos? Contra o envelhecimento, injetou placenta no rosto. Tomou leite de barata. O quê? O Rodrigo disse o seguinte, eu tenho um copo de leite de barata que é muito rico em antioxidantes e também é uma solução anti-envelhecimento muito poderosa. É quase zero em carboidratos e sem açúcar. E ainda aguarda as costelas que tirou numa jarra. Ô, Rodrigo, você é um tanto decêntrico. Assim, vamos falar do leite da barata... Calma, gente, porque não é simplesmente uma barata, né? Porque o Rodrigo nada é tão simples assim. É a barata albina especial criada em cativeiro e aí é o leite do ovo da barata albina. Como assim, Rodrigo? Não é uma barata normal, essas baratas que é... Não é aquela voadora que passa aqui, não, né? Que encontra em casa. Não. Que eu já ia mandar guardar. Não. Essas baratas, elas são baratas de laboratório. Certo. Essas baratas, elas são albinas, são grandes, são desse tamanho, ó. Bem grande. E branca? Elas são brancas, albinas, é. E eles extraem o leite dos ovos dela. São muitos ovos. E a dosagem é mais ou menos uma garrafinha, assim, e todo dia de manhã tomava uma colherzinha. Não tem gosto de nada. Certo, pra que serve isso? Porém, é um antioxidante e antivelecimento mais potente que existe. Porém, não é popular, é muito caro, caríssimo. E mais uma vez... Não sabe. Los Angeles, querida. A Los Angeles falou a barata vai... Los Angeles, Los Angeles é a meca, é a meca, é o centro do mundo das pessoas da onde querem ser jovens pra sempre. Ou seja, os cientistas de lá sempre estão procurando, não só por creme, creme já não funciona mais. Por procedimentos, por exemplo, de células madres, stem cells, que de repente o doutor pode explicar pro pessoal lá em casa o que é isso. Agora estão extraindo stem cells, células madres de cordão umbilical de bebê e depois aquilo aplicado na face, que realmente funciona. Eu guardei o meu, mas você... Eu não quero ser jovem pra sempre. Tá, mas vamos voltar pra barata, por favor. E eu acredito, isso realmente funciona. Tá, mas calma. Isso não é pra todo mundo, porque é muito caro. Eu quero voltar pra barata, porque a barata me interessou muito. Da onde seria essa... Qual é a proveniência da barata branca? Seria uma barata japonesa? Bom, eu não sei. Elas são baratas de laboratório, né? Elas são... Elas nascem em laboratório e são criadas em laboratório. E aí não tem que tomar o negócio pro resto da vida, porque... Não, não pro resto da vida. No meu caso, eu tomei só por um mês. Daí acabou, não voltei pra Los Angeles e não consegui mais. É muito caro. Tipo quanto a barata? O negócio barata? O leitinho são 300 mililitros. Eu acho que custa em torno de 3 mil dólares. Ô, barata cara. E você tem que encomendar, não é assim lá na... E tipo, tá todo mundo querendo? Tem fila de espera pra ler essa barata? Tem fila de espera, vocês deram, tem lista de espera. Se esse moda pega aqui em São Paulo e pega essas baratas voadoras no verão e fala assim... Pois é, né? Deve dar efeito contrapo, vai ficar feio! Pelo amor! Não dava nojo? Não, não dava nojo. Não tinha gosto de nada. Entendi. São baratas limpas. Tá bom. As cativeiras nascem no cativeiro, eles cuidam bem delas, dão comidinha pra elas. Deve fazer pilas. Como em ração. Entendi. É. E o negócio da placenta que a gente falou ali no BT também? Ah, tá, placenta, foi. Onde eu fiz? Eu fiz na Rússia. Uma vez eu vi, quando eu fui pro Japão, tinham pílulas de placenta de... Exato. Essa aí, até eu tomei essa aí. Não sei se eu não tô pra nada, mas eu comprei lá as pilas da placenta. Japão é avançadíssimo. Quando eu fui pro Japão da última vez, eu também tive... Eu esqueci o nome, depois o doutor lembra. Era... Sabe aquelas bolsas de soro? Soro. Soro, quando a gente vai pro hospital, coloca assim o soro no braço, né? Sei, sei, sei. Era uma bolsa igual aquela, colocaram assim no meu braço, fiquei lá ditadinho uma hora, era placenta de bebê. O Japão acredita muito que placenta é a solução pra ser jovem pra sempre. Eu acredito também. Fiz aquilo lá no Japão. Depois eu fui pra Rússia e fiz injeção de placenta na pele. Placenta? Por isso que eu não tenho ruga no rosto. Não só porque eu fiz cirurgias plásticas. Mas cirurgia plástica não te deixa mais novo. Cirurgia plástica muda a sua fisionomia diferente. Rodrigo, mas você se tocou que você é jovem? Mas eu conheço pessoas da minha idade que parece que tem o dobro da minha idade. Tudo bem, mas você é jovem. Ah, eu não me sinto jovem. Doutora, com 30 e poucos anos não é pra ter todo cheio de... Ele acha que em 30 e poucos anos tá cheio de ruga. É jovem. Eu não sou velho, mas também eu não sou jovem. Mais. Então. Eu vou jogar um sapato nele, porque eu com 52 já tô me sentindo um caco. Você já morreu, entendeu? Eu então também já tô indo. Se eu chegar a 50 anos bem assim, eu estarei feliz. Mas como você diz, a genética nossa está diferente. E se você envelhecer? Porque você é loiro e a gente sabe que a pele loira, infelizmente, tem um pouco mais de tendência à flacidez, envelhecimento. Uma hora vai envelhecer. E aí, o que você vai fazer? Bom, primeiro que eu não vou envelhecer, né? Já respondi, eu não vou envelhecer. Como não? Os anos vão se passar e, como eu disse, a vida é uma evolução. Sempre vou estar me aprimorando. Graças a Deus, com a tecnologia que existe hoje em dia, deixando de lado cirurgia plástica, entrar anestesia, passar dor. Mas tem vários tratamentos com luzes de LD, luzes vermelhas, luzes azuis, colágeno, tratamento com células madres, tratamento com placenta, que não exige cirurgia plástica nenhuma. Leitinho de barata. Isso te mantém a juventude por muitos anos, de repente até eterna. E quanto mais os anos passam, mais procedimentos, mais maquinatórios novos existem e permitem às pessoas a manter a aparência jovem para sempre. Mas não só isso. Também alimentação. Alimentação que é antioxidante. Por exemplo, morango é um antioxidante muito potente. É berries, né? Muito bem. É muito.